Oi, bom dia. Bom dia, Vonielle. Tudo bom? Deixa eu aceitar um pouco aqui para começar a conversar. Bom dia, Vani. Oi, tudo bom? Bom dia, Vani. Tinha um negócio para aceitar todo mundo uma vez só, tem que ficar aceitando um por um agora. Ah, Jesus. E a internet de hoje está daquele jeito, é igual eu, na sexta-feira. Lenta. Como vocês estão? Tudo tranquilo? Como estão indo de prova? Gente, eu vou ir anotando o nome de vocês, que conforme a gente combinou, os alunos que participarem de todas as aulas de Zoom vão ganhar uma pontuação extra no final do trimestre, né? Então, vamos anotar aqui. Já está todo mundo garantido. Olha quem acordou cedo, a Pietra. Bom dia, Pietra. Deixa eu conferir, ver se não está voltando ninguém. Eduardo Garcia, Pietra, Nicole, Beatriz, Isabele. Isabele Pupilli, né? Igor, Duda Basso, Arthur, Ana Tafarel e Ana Castelão. E a Maria. E o Luiz. Gente, hoje nós vamos finalizar o realismo, tá? E vamos começar o impressionismo. Lembrando que a avaliação do mestral de vocês, do mestral não, perdão, mensal é realismo, romantismo e a arte regional, tá? O impressionismo vai entrar na nossa próxima avaliação, ok? Então, vamos lá. Deixa eu dividir com vocês a tela aqui. O computador tá um pequeno travamento aqui. Eu não sei que graça que ele tá hoje. Vamos ver se ele vai direto e reto agora. Tem hora que aparece bate-papo, tem hora que não aparece. Gente, a apostila de vocês, quem quiser ir fazendo anotações nela, a gente vai fazer o mesmo esquema de todas as partes. Eu vou grifar e mando ela. Beleza? Ai, que susto, buribista. Ok. Vou gravar? Ok. Com certeza? Absoluta. Por quê? Eu não confio muito em você. Por que você colocou educação artística aqui? Eu vou dar na sua cara. Você não sabe o que não é educação artística, tem que ensinar? Tem que ensinar o Bruno, gente, que não é educação artística, que é arte. Dá vontade de dar na cabeça dele. Comprei um lão só pra vavorar com ela. Em cima da minha loja, lá do outro bato dela. Ó! Tem alguém um pouco animado hoje. Tem alguém um pouco animado. Gente, eu tô tentando colocar a tela cheia e ele trava. Filho, calma. Sexta-feira tá chegando. Bom, gente, vamos lá. Vamos finalizar o nosso realismo. Recapitulando. Os artistas queriam parar de romantizar as coisas, deixar tudo bonito, apaixonante, e mostrar a realidade muito crua como ela era. O que que estava acontecendo, os sofrimentos, os maus-tratos, os desleixos, né? E os desmazelos de tudo. Aí, agora a Pietra vai ficar no entre-sai, vai ficar na dancinha. E aí, a gente vai perceber que vai ter, nesse mesmo período, uma exposição universal. Essa exposição universal é uma exposição, assim como a das Belas Artes, anualmente ela tem. E ela é um evento grandiosíssimo, estrondorosa, né? E todos os artistas matavam para poder participar, né? E aí, deixa eu só colocar aqui o Maria. O nome da Maria. E aí, esse evento estrondoroso, 28 países queriam participar. Na verdade, os 28 participaram em 1851. Nesse evento grandiosíssimo ali, Napoleão III, que era o chefe daquele momento, ficou com inveja, né? Porque esse primeiro evento foi feito na Inglaterra. Ele ficou com dor de cotovelo, porque ele não gostava de receber menos. Ele resolveu fazer na França também, né? E aí, ele colocou no Palácio de Belas Artes. Ele mandou fazer um palácio para esse evento. A versão de Paris foi em 1885. E aí, o nosso artista Corbeu, aquele, aquela foto assim, ó, o pai da coragem, né? Ele apresentou 14 telas. Dessas 14 telas, 3 foram rejeitadas na porta. O motivo era a falta de espaço. Até porque elas eram grandiosas. Lembra que eu falei para vocês que telas pequenas, histórias pequenas, telas grandiosas, né? Histórias grandiosas, né? Então, ele mentiu que tinha feito uma tela, aquele, o inteiro em Ornãs, que tinha feito um aumento histórico, na verdade, histórico para ele, né? E era grandiosa, 3 metros e pouco por 6. E aí, os caras ficaram revoltados, porque ele falou, não, você mentiu, agora você não vai entrar, não. Agora você vai ficar aí, vai esperar o seu momento. Deixa eu baixar aqui. Vai esperar o seu momento aí, né? E aí, ele ficou enlouquecido. Aí, ele falou, ah, é? Vamos me recusar? Aí, também teve o estúdio do artista, que a gente vai analisar ela. Praticamente, a gente vai passar a aula inteira analisando uma única obra, para vocês entenderem. E aí, foi bem revoltadíssimo, né? Porque tinham sacaneado com ele, não deixaram ele participar. Falei, não vão deixar ele entrar. Vou fazer o meu próprio estúdio, tá? E aí, ele criou o próprio estúdio dele. Dentro desse estúdio, ele expôs 40 telas, todas realistas, todas. Dentre elas, está essa, o estúdio do artista, aquela que foi recusada pelos outros. No geral, o nome dela não é só o estúdio do artista. Eu anotei aqui, porque eu não ia lembrar de cabeça. O nome dela é Alegoria Real de uma fase de sete anos na minha vida artística e moral. Estúdio de um artista de 1855. Ela tem 3,59 metros por 5,98. Ela tem um mil de bem discreto. Ele demorou só dez meses para fazer ela, que normalmente demora anos para se fazer uma tela. Ele demorou dez meses. E aí, ele fez a exposição dele e o povo desceu a lenha. Esse cara é louco, surtado. Está querendo se aparecer num momento que não é dele. E ele foi e falou, não, eu fiz a minha tela, eu vou expor e eu quero expor e ver e ver, porque eu mereço essa exposição. E aí, a gente vai analisar essa obra que foi a principal dessa exposição dele. Ao centro, a gente tem a trindade, que são as pessoas importantes. Normalmente, todos os períodos artísticos até aqui, colocam em foco principal, eixo principal, o artista ou a trindade em volta às composições complementares. Até aqui, até o realismo. E aí, a gente vai perceber que está ali no centro, ele, o pincelzinho lá, pintando. A gente não sabe se ele está pintando e observando o seu pintor ou se ele está analisando o resultado final. Deixa eu pôr aí a luz aqui. Oh, que coisa. Espera aí, gente. Só anotar aí a luz, não esqueço. E aí, ele está analisando ali o seu trabalho. A gente não sabe, ele era tão otimista. Pensa num cara otimista. A autoestima dele era lá em cima. A gente não sabe se ele estava se admirando ou se ele estava pintando a sua admiração. Então, era uma duplicidade de sentidos. Aí, ele resolveu fazer uma brincadeira. Aí, ele resolveu fazer uma brincadeira com ele mesmo. Do outro lado ali, embaixo, do lado esquerdo, tem um menininho, uma criança, que olhando, na verdade, não está olhando a pintura. Está olhando o pintor. Está observando ele e não a sua obra de arte. Então, faz uma referência. Aí, essa criança, ele usa um... Cadê? Renan? Ele usa um sapato. É um tamanco. E esse tamanco, ele é uma referência às vestimentas rurais. Então, a roupa dele é humilde, o sapato é humilde. A gente percebe que é uma criança sem vínculo com a sociedade. E essa criança, nas pinturas, normalmente, ele representa a inocência, a pureza, tanto da arte em si, como a liberdade de expressão do artista. Você tem que saber que as obras de arte, elas não são... Elas não são... Espera aí, gente. Deixa eu anotar o nome da molecada. Elas não são o que a gente está observando realmente. Ela não é tão simples assim. Uma mulher, um homem com uma mulher pelada, um homem com um... Não. Cada uma delas tem uma mensagem meio desculiminária ali. Então, a gente tem que aprender a analisar ela. Então, esse menininho representa a inocência, a pureza do artista, a pureza de sua obra, a pureza da sua intenção. E do lado dele, ali logo atrás, tem uma moça nua. Que era normal ter em estúdios de pintura as mulheres nuas para os seus artistas pintarem. Então, ela está ali, porque já que o nome da obra é o estúdio do artista, ele está colocando dentro desse estúdio coisas que ele normalmente tem lá dentro. No caso, uma jovem nua para ser pintada. E ela não é idealizada. Ela tem o corpo real. Ela é um modelo real. As curvas não são perfeitas. O corpo não perfeito é o padrão da época. Então, ela não é idealizada igual era no romantismo. Aí, a gente percebe a diferença. Aí, depois do eixo central, nas duas extremidades da obra, nós temos o lado esquerdo, que é o lado mais pesado da situação. O lado direito, que é o lado mais leve. O lado esquerdo é relacionado à pobreza. O lado direito é o lado mais beneficiário beneficiário da situação. Do lado esquerdo, a gente vai perceber algumas pessoas e personagens que compõem a obra no nome geral e que especificam o motivo dessa pintura. Primeiro, a gente tem ali os judeus, que, consequentemente, estão avaliando a consequência da industrialização na Inglaterra. Eles estão questionando, já que a industrialização veio, trouxe algumas liberdades aos artistas e os judeus não concordavam. Eles estavam ali presentes, analisando o âmbito geral. Bem ali no meiozinho, a gente vê, na área de um centro, um comerciante de tecidos, que nada mais era do que o duque de Persigny, que era o ministro de Napoleão. Ou seja, por bem Napoleão, eles não se picavam de jeito nenhum. Por quê? Em 1848, teve aquela revoluçãozinha que eu falei para vocês, e aí deu uma amenizada na vida de todo mundo, né? Queriam virar república e tal, agora a gente vai viver tranquilamente. Napoleão III entrou, eu sou o chefe que eu que mando. Vai voltar sem monarquia, quem manda aqui sou eu. E Corbê não concordava. Então, eles viviam tretado, eles tinham uma ficha mortal, vamos dizer assim. E aí, aqui tem o duque, que é nada mais, é um funcionário de Napoleão, então, automaticamente, a pessoa se sente monitorada. ali de cartola, bonitinho no cantinho, tem um jovem senhor, que ninguém sabe se é o avô de Corbê, ou se é o banqueiro de finanças, por causa do seu investimento e tudo mais. E aí, por que um banqueiro de finanças? Aquela pessoa que faz os seus investimentos, mas está ali para cobrar? Então, os ateliês, eles tinham esse padrão de ter um investimento, porém, eles tinham que dar um retorno. E você sabe que vida de artista, gente, até hoje não é fácil. Então, tem os seus custos aí. E essa cartola, esse tiozinho da cartola, representa um grupo de pessoas que é o outro lado do mundo, da vida do mundo ali. Do mundo cotidiano, na verdade, que são pessoas, miséria, pobreza, riqueza, explorado, explorador, tudo esperando e tratando sobre aqueles que vivem da morte. Ou seja, pessoas que estão ali para te cobrar, para te matar, para te fazer sofrer, para tentar te ajudar, mas na verdade não é isso. Então, ele quis jogar tudo para esse lado, fazer um peso, um contrapeso. Mais um zunzinho bem dado, a gente vai ver um senhor caçador, um jovem caçador, com seu cachorro, que na verdade, é um retrato mal disfarçado, não mal tempo, mal disfarçado de Napoleão III. Se a gente olhar essa imagem aqui desse senhor e procurar uma foto de Napoleão III, é igualzinho. E aí, vem o entendimento do porquê do nome que está assim. Retrato mal disfarçado de Napoleão, aí lá, sete anos de sua vida, perdidas ali. Ele estava num ano, se você contar sete anos a menos, daí, em 1848, quando Napoleão foi lá e falou que não, que era ele que mandava e acabou com tudo. Acabou com as regalias. Então, o Corbê registrou esse momento dizendo que foram anos perdidos. Desde quando Napoleão assumiu até aquele momento, foram anos perdidos para a vida de todo mundo. Caçando confusão. E que vai dar resultado mais paciente. No chão, aqui, junto com essa setinha, tem uma jovem senhora, que ela, na verdade, ela assistiu a retratação da mulher pobre, que, para a época, hoje em dia, cada um é na sua vida e se vive-se. Mas, para a época, um homem que não dava conta de se sentar à sua casa, à sua família, chegava ao ponto da mulher ter que mendigar, que a coisa era feia. Feia com força. Hoje, a vida dos casais são diferentes. É dividido contas, é dividido funções, é dividido a vida. Antes, não. O homem trabalhava para trazer dentro de casa, a mulher vai fazer os filhos e cuidar dos filhos. Então, quando chegava ao ponto de que a mulher saia para a rua pedir esmola, é porque a coisa estava feia nível hard. E aí, logo acima dela, tem um crânio, que é conhecida como Vanitas. Não é minha parente, tá? Que é a lembrança da morte. Sempre era colocada naquelas pinturas de natureza morta. Lembra que a gente viu? Por quê? Para não deixar esquecer que por mais que eu seja pobre, o outro seja rico, um tem condições, o outro não tem, eu sou altruísta, o outro é egoísta, que quando a gente morrer, a caça é igual para todo mundo. Então, eles sempre colocavam a caveira para não deixar esquecer. Esse momento morre aí, o momento lembrar que tem que se morrer. O momento morre é isso, lembrar que tem que se morrer. Lembrar que a gente está aqui hoje, amanhã, só deu sábado. Embaixo desse crânio, para vocês ainda também, eu tentei achar uma melhor e não consegui, é uma folha de jornal. E aí, a gente pensa o seguinte, Corbeio, ele era criticado da hora que ele acordava à hora que ele dormia. E aí, ele tinha um ranço, mas um ranço dos jornalistas, dos críticos de arte ali. Ele tinha um ranço desse povo. Então, ele meio que fez uma crítica à imprensa, desejando a morte à imprensa, ou vão se lascar por vocês, que eu estou um pouco se lixando porque vocês pensam. Então, ele fez uma crítica nesse cantinho aí também. E mais próximo ainda do centro ali, a gente vai ver um manequim, que é tipo aquele meu bonequinho articulado, um manequim, só que tamanho natural, pendurado, como um símbolo da crucificação, que na verdade, Corbeio era tão altruísta, tão otimista, ele tinha uma autoestima tão maravilhosa, que ele gostava de também posar de mártir. Ele dava a colocada e fazia a posição. de santo. Então, ele se colocou, vamos dizer assim, nessa posição de mártir aí e olha a imagem dele de mártir. Gente, se eu mostrar para vocês a foto dele, eu vou até mandar no grupo para vocês verem. Ele não é e nunca vai ser dessa forma aí. Quer ver? deixa eu pegar ele aqui. Acabei de mandar aí no celular. Olha a cara dele, olha como ele é. É gordinho, ele é todo cabeludo, todo barbudo, mas ele não tem nada a ver com isso aí. E ele gostava de se posar de mártir. Ainda se via dessa forma, lindo e maravilhoso, querendo a noite, rapaz e bonito, né? Para a época. Então, o nome dessa pintura é o artista ferido, de 1854, e ele se auto-retratou. Mas ele não estava ferido de guerra, ele estava ferido sentimentalmente, porque as pessoas falavam muito mal dos seus trabalhos. E ele achava o cúmulo, porque ele era perfeito. E se vocês olharem a fotinha dele, ele não era tão perfeito assim. E aí a gente vai ver, agora, do outro lado, a gente viu o centro, que era a cor B se achando o máximo. Do lado esquerdo, o povo querendo arrancar o couro dele, e desse lado, as pessoas querendo enaltecer o seu trabalho, as pessoas que investiam nele como artista. Aí a gente vai ver assim. Primeiro, aqui no fundinho, está o seu amigo, Best Forever, como que é o nome dele, eu vou ler, porque eu não consigo falar o nome do estilozinho. Baudelaire, tá? Ele era um crítico de arte, foi aquele que escreveu aquele livro que o artista tinha que pintar o que ele estava vivendo, e não o que ele pensava no passado. Tá? Ele era um poeta e crítico. Então, ele pintou o seu melhor amigo ali. À frente, está um casal que eram colecionadores ricos, que estavam ali para avaliar o seu trabalho, tá? E para fazer algumas aquisições. A gente percebe que eles são pessoas da nobreza pelo investimento. Né? É igual hoje. A gente sabe que é pobre, que não é pela roupa que anda. Ou não. na frente deles, sentado ali. É um patrônio, tá? Que se fala. Que é a pessoa que banca, que nascia. Logo, ali, onde eu acabei de circular, aqui, não sei se vocês vão conseguir perceber. Eu tentei achar ela melhor e não consegui. Tem uma sombra de uma mulher. E essa mulher, ele, acredita-se ser a namorada de, é por B. É Gianni Durval. Ninguém sabe se realmente isso era real, mas a cara da bonita tá ali. Tá? E logo, lá no fundo, são outros patrocinadores. Né? Mas, na verdade, acreditavam também que seriam olheiros de Napoleão. Né? Que de um lado, tá? Pessoas de Napoleão que querem arrancar o foro de Corbeto. Do outro, são pessoas acompanhando ele pra captar coisas boas, pra levar pra, pra, pra sociedade e utilizar do modo geral. E lá no fundo, o casalzinho amante que simboliza o amor lindo. Né? Que ele tinha um amor pela arte, um amor pela vida, um amor pela cultura e que ninguém tinha que tirar isso dele. Nem mesmo Napoleão Terceiro. Essas figuras, a gente vai voltar só um pouquinho pra vocês entenderem. Esse rapaz aqui que a gente tá vendo, tá? É crucificado e outros símbolos veio pra dar uma conelada nas costas do academicismo. Por quê? Até então, no romantismo ali, eles tinham que seguir as regras acadêmicas. Imagens religiosas, históricas, monumentais, alegóricas, fantasiosas. Aí, por B, falou, eu não vou pintar, eu não sou obrigada, eu não vou pintar, eu vou pintar o que eu quiser. E aí, ele falou, mas eu vou pintar o que eu quiser, fazendo a cutucada com o que eles queriam que eu pintasse. o que ele fez? Depois de eu explicar todos esses personagens pra vocês, aí vem a explicação de crítica dele com a sociedade academicista. Ele pintou esse manequim em forma crucificada, ou seja, uma imagem religiosa, que o romantismo queria que ele pintasse. A gente vai ter a imagem da mulher, tá? Que é uma imagem feminina, que é uma imagem de gênero, e que isso também era exigido pela academia pra ser pintado. eu não vou pintar, mas eu vou pôr ela ali se for pintar do caso. E da natureza morta, que é a imagem do crânio. O crânio, ele tá sempre presente na natureza morta, que era uma das exigências da arte acadêmica. Eu não circulei, mas ali embaixo, perto do cachorro, tem um chapéu, uma adaga e um violão. isso representa a morte do romantismo, tá? Causada pela aparente revolução do realismo. Então, ele deu uma apunhalada nas costas, ainda deu uma torcida na sociedade acadêmica ali. Eu falei, ninguém me manda, eu faço do jeito, eu acho que eu sou meio ele também, ninguém me manda, eu faço do jeito que eu quiser. Se der cagada, tudo bem, fui eu, mas se não der, eu vou jogar na sua cara. E foi isso que ele fez, tá? E aí, nós vamos lá para o outro lado de novo. Aqui, o pessoal da Alba Sociedade, o pessoal que aclamava a ele, que bancava os seus gastos, né? Porém, tá? Em 1871, Napoleão, que estava satisfeito com a cagada que ele estava fazendo ali, resolveu declarar uma guerra contra a Prússia, lá na Alemanha. E aí, depois de dois meses guerreanos, tá? Ele foi obrigado a pagar cinco bilhões de francos para a Alemanha, pela cagada que ele estava fazendo. E Courbet foi para a rua, ele era todo crítico político, ele era ativamente político. Ele foi para a rua bandeirar e jogar na cara de Napoleão. Toma, bem feito, se lascou. O que que Napoleão fez? Mandou prender Courbet. Tá? Ele ficou preso por um tempo e aí, ele se exilou na Suíça em 1873. Ele cansou daquela vida toda dele, cansou do Napoleão Narcola dele ali, dando um cheirinho no cangote e resolveu se exilar na Suíça. E morreu em 1877 de tristeza e depressão de saudade da sua vida cotidiana. E aí, o coitado Martel Casteves. Nesse ponto, vamos parar. Agora, a gente vai entrar na arquitetura. Anotem bem grandão aí. A arquitetura realista não existiu. Ela simplesmente atualizou o sistema. Na apostila de vocês, vou até explicar para ninguém ficar louco depois, esse período aí que a gente acabou de ver, o realismo do módulo 18, que foi até alguns alunos já me mandaram as atividades. Ok? Finalizamos ele agora. A arquitetura, gente, ela entra no módulo 19. Como assim, professora? Bebeu? Ficou doidona? Não. O que que acontece? O realismo, ele não teve uma inovação tecnológica assim, de falar, vou usar um material novo, assim, assim, assim. Ele se adequou ao que tinha. Então, emendado com o realismo, realismo barra arte novo, que é a página 72 da pochila. Tá, gente? Como se a gente colasse uma folha na outra aí. Ok? Então, tá. Então, nós vamos falar sobre isso. Então, a arquitetura realista, eles pensaram assim, se eu tenho que mostrar na pintura o que é real que está acontecendo ali no momento, por que que na arquitetura eu tenho que fantasiar e mascarar o que real está acontecendo ali? Então, ele começou a usar o material aparente, super mostrando. E qual era o material top de linha do período? Quem quer ganhar um ponto aí? Me responda. Nós viemos do romantismo com a revolução industrial. Qual é o material mais destacado na revolução industrial? Quem sabe? Quem quer ganhar um ponto aí? Já vou até deixar minha folha aqui para anotar. Pode apertar o áudio ou mandar no bate-papo, tá? Qual o material que eles usavam para deixar aparente, já que a revolução industrial estava ali e trouxe esse progresso? Tem o material ali que a revolução industrial usava muito e que eles resolveram usar na arquitetura. Quem chuta? Pode ser mais de um aluno, tá, gente? Quem mandar no chat mais de um aluno eu anoto também, não tem problema, tá? Ganhar um pontinho de aula. cimento? Não, não é cimento, Leonardo. É um material que veio com a revolução industrial. Tipo, foi o ponto principal. As máquinas, Vanelle? Oi? As máquinas? É, as máquinas vieram com a revolução industrial, mas é um material que usa para a construção arquitetônica, não os instrumentos. Não, não é o tijolo, Yasmin, Renan e Leonardo. Não é o tijolo. Não é o carvão, Luiz? As máquinas eram feitas de que, gente? Não, não é o barro. Foi o ferro? O ferro fundido, o aço fundido. Quem respondeu? Arthur? Foi o Arthur que me respondeu. Foi o Arthur Arthur Lindo. Arthur Lindo. Vamos pôr um ponto com o Arthur aí, então. Foi o aço, gente, o ferro fundido, tá? Foi nesse momento que o ferro tomou forma, figura, ele tomou frente de tudo. Nós temos nove minutos, mas dá tempo. Então, eles falam assim, para que que eu vou fazer uma armação toda grandiosa de ferro, gastar horrores nessa estrutura, que, querendo ou não, naquele momento era caro, mas logo barateou. E depois cobri com cimento, cobri com massa, cobri com madeira, cobri com pintura. Falei, o que que eu vou cobrir se eu posso deixar com a carcaça à mostra? E aí, o ferro fundido tomou conta geral das construções arquitetônicas desse período. Apareceu, então, o Palácio de Cristal, tá? Que foi uma construção fodona, tá? Deixa eu pegar o nome do moço aqui, para mim não falar bobeira, gente. Esse Palácio de Cristal foi construído no Parque Ray em Londres, tá? E possibilitou, que foi o Ray que patrocinou, que possibilitou a estética do ferro fundido. O que que foi usado dentro desse palácio? Solo, o ferro fundido e o vidro. Paxton, que foi quem mexeu com essa construção arquitetônica, ele era jardineiro e paisagista. E aí, depois que ele mandou construir todo esse... Na verdade, isso parecia uma estufa, né? Depois que construiu tudo, ele encheu de plantas dentro, árvores de todos os estilos, plantas de ornamentações. O cara sabia o que ele estava fazendo, porque se ele já trabalhava com isso, para ele estava de graça, estava moleza ali, era só ele chegar, molhar as plantinhas cuidar da luminosidade e estava tudo resolvido. Só que essa construção arquitetônica, ela fazia parte daquela exposição universal que tem todos os anos e tal. Em 1851, ela foi no Ray Park em Londres. Aí, seis meses depois, ela foi desmontada e construída na Inglaterra, em Seyuan, na Inglaterra. E aí, ela ficou exposta ali por um bom tempo. Aí, quando foi em 1936, ela foi destruída pelo fogo. Foi aí que eles conseguiram fazer edifícios maiores, econômicos e resistentes ao fogo, porque eles conseguiram fazer o ferro fundido original, que até então não era. Ele ainda dava uma retorcida. Então, ficou barateado a construção, mas econômica. Era menos cimento, já que tudo era aparente. em 1860, o aço ficou disponível para todos, acesso de todos. Esse é um edifício no bairro do Sul, em Nova York, que é um exemplo clássico da arquitetura realista. Ele é todo de aço. Ele foi feito, na verdade, para ser um empório, para vender, eu até anotei o que eles vendiam dentro. cristais, talheres, porcelanas pintadas na mão e lustres finos. É um lugar super barato para vender coisas raras e caras. E foi nesse prédio que teve o primeiro elevador funcional para pessoas. Foi o primeiro lugar onde o elevador funcionou 100% para carregar pessoas e não objetos. E aí, a gente chega na arte nova ou na arte realista mais top do mundo, que é a Torre Eiffel. A Torre Eiffel é um exemplo de construção realista onde o ferro é aparente, não tem outra coisa. E ela foi odiada quando fizeram ela, o povo que merda é essa? Quem que vai querer ver isso daqui? Quem que vai perder o tempo? Hoje, tem pessoas que pagam o zóio da cara o pirado da perna para viver essa construção aí. Ela tem 300 metros de altura e 7, não, 7 em 300, 7 mil e 300 toneladas de aço fundido por espaço, tá? Por espaço. E ela é o símbolo da Revolução Industrial hoje, ela é usada como símbolo, antes era as ruas de Paris, lembra que a gente viu sobre as ruas de Paris? Hoje é a Torre Eiffel. E ela tem todos os seus lados compostos regulares, a gente tem a Torre de Pisa que é tortinha, essa daí ela é regular. Aqui mostra a evolução dela com o tempo e aqui eu fui para Paris tirar essa foto e voltei. Pronto. E aí a gente vai perceber que no final de tudo isso, o menos era mais. A partir de agora, daqui a pouquinho, daqui cinco minutos na outra aula, a gente vai ver que eles não vão querer mais retratar o real que estava acontecendo, vão querer retratar o momento, o exato momento em que aconteceu. Olha que legal, deixei de fantasiar no romantismo, passei a retratar acontecimentos reais e agora eu vou parar de pegar cenas no total e pegar um momento, aquele momento um, que é o impressionismo, que a gente vai ver agora na próxima aula. Então, até a semana que vem, eu quero que vocês mandem a foto do módulo 19 e agora a gente vai ver o módulo 20. Então, vocês vão ter que mandar foto de duas atividades dos módulos, tá, gente? E eu vou mandar foto das respostas para vocês corrigirem, que eu não mandei ainda, que eu estava esperando alguns alunos atrasados. Então, a partir de hoje, o módulo 17 e 18 não vai valer ponto mais. Quem me enviou e eu ainda não visualizei, beleza, mas a partir desse horário não vale mais, porque quando eu mandar a resposta vai ser copiado. Se copiar, não vai. Beleza? Eu vi aqui que além do Arthur, foi a Yasmin, o Renan, a Nicole, o Eduardo Garcia e a Ana Vitória mandaram o ferro. Não sei se foi depois que o Arthur falou, mas eu vou anotar por consideração, tá, gente? O ponto de vocês. Então, a Ana Vitória, o Eduardo, a Nicole Beatriz e o Renan. Não sei se tem mais algum. E a Yasmin e o Leonardo. Yasmin e o Leonardo. Cadê o Leonardo? Tá? Então, eu anotei agora esses alunos que eu acabei de falar ganharam um pontinho de aula pela resposta. E aí, lá na nossa live, vai ter outras perguntinhas que vocês vão poder estar ganhando pontos também. Beleza? Lembrando que vocês têm ponto de presença em todas as lives, tá, gente? Ó, eu anoto tudo e depois eu passo para a minha ficha de notas. E hoje a gente tem que ter cinco. São cinco lives. Eu acho que a gente vai ter cinco zoom que a gente vai ter no Bimest. Quem tiver assim, está com uma atividade extra. Tipo, conta dois pontos cada aula, dá dez. Ok? Vocês vão passar em artes agora e vocês vão passar mais. Aí eu já largo mão. Tá todo mundo vivo aí? Tá todo mundo quietinho? Tô de boa, tô de boa. Opa, tamo aqui, vivão. Então vocês não vão dormir não, vocês vão lá pro outro lado. Fechou, fechou. Vou colar lá. Demorou, demorou. Tá maravilhoso. Me acompanha aí. Bora, 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 bora. Eu vou ali, se você faz. Falei, podia ser tudo na mesma sala, pra não precisar ficar... Desmonta tudo, fecha tudo, aí vai pra lá. Aí abre tudo, desmonta tudo, depois eu venho pra cá de novo. Eu só tenho uma aula com vocês lá, depois eu volto. Isso não tá certo. Isso não tá certo. Pois é. Vou dar essa ideia. Fala, vou fazer as quatro, tudo aqui mesmo. Gente, vai encerrar agora. Um minutinho, falta pra encerrar. Eu nem vou falar mais nada sobre o assunto da próxima aula, senão eu vou passar rápido. Tá? Sobre o trabalho do... da arte regional, quem não me mandou ainda, pode me mandar, viu gente? Tá valendo menos um ponto. Lógico, pelo atraso. Mas tá valendo, viu? Quem ainda não enviou, faça a voz. O meu ficou top, né, Vanelle? Ó, teve uns que ficou muito bom, de verdade. Teve uns que ficou... O meu, né? Um beijo. Hã? Sai dessa, gurizada. O meu, né? Sai dessa, Ana. Sai dessa. O meu ficou ótimo. É que você é muito chatinha com seus trabalhos. Por isso que você ficou incomodada. Mas eu ainda vou fazer o vídeo te ensinando aquele fundo lá. Não é, velho. Eu sou perfeccionista. Não tem como. É chata mesmo. Peça não. Ela é chata. Ela tava desesperada, gente. Se vocês ouvissem o áudio que ela me mandou, eu comecei a rir. Falei, nossa. Tá com fogo no trabalho dela. Caiu comida. Derrabou água. Sei lá. Gente, não era nada disso. Era um fundo que ela não conseguiu fazer do jeito que ela queria. E aí ela ficou doida. Ficou ruim. Ela tá desesperada porque ela quer consertar. Gente, então é isso. Vou esperar desligar aqui. E nós vamos se falando. Tchau, tchau. Beleza? Tchau, Vani. Até daqui 10 minutos. Para de escrever aí, Arthur. Tchau. Quem é? Arthur. Eu vou te bater. Para de escrever nos meus slides. Pois é, oi. Vai ficar com medo. Não, tia. Mas aí não foi eu não. Só escrevi tchau. Eu escrevi errado ainda. Não, tia. Não, tia. Não, tia. Não, tia. Obrigado.